Vos é chegado o momento. Este orbe não mais tem lugar para as trevas. Em um ato de desespero, estes espíritos aproveitam-se das mentes ainda arraigadas à matéria para cometer seus desatinos. Uma força superior se abate sobre estes de forma a vos desestabilizar o moral e a consciência. E eles se agarram nos que ainda podem, nos que lhes favorecem ambiente vibratório para que operem. Encontrais reflexos disto na crise em que se abate sobre vossos governos. Acaso não perguntam-se vós a si mesmos o porquê de uma onda negacionista quanto à crise viral se espalha dentre os que governam vossa pátria? Que a providência e os guias da nação do evangelho estariam realizando para mudar tal cenário? Questionam tais coisas os espíritas mais sensatos? Bem o sabemos. O Criador não interfere em vossas escolhas. E o ambiente político que se instala é, se não, sempre reflexo de vossas consciências. Com o saneamento espiritual instaurado no orbe, espíritos ligados ao nazismo, a seitas raciais, ao extremismo religioso e muitos outros contrários ao avanço do evangelho, unem-se para desarticular as nações mais frágeis do ponto de vista ideológico. Obsediam e instruem chefes de Estado a adotar comportamento ignóbil, insensato e hostil. Tal espetáculo se apresenta aos nossos olhos, similar ao ventríloco, que a tudo obedece aos ímpetos de seu manipulador. E nada nisto se pode auxiliar, quando o desejo da má ação parte do próprio manipulado. A simbiose energética em tais casos é fruto da sintonia obsessor e obsidiado. Se os improbos governantes das nações tivessem o vislumbre do que vos aguarda no além túmulo, optariam sem dúvidas por adotar novos comportamentos em frente da responsabilidade dos cargos que ocupam. Ora, quem o capaz de trocar o materialismo e a insensatez pelo amor aos que sofrem? E este, por sua vez, sim, teria a bênção de governar sob a égide do Cristo. Mensagem primeira pelo Espírito Irmão Octaxílio Afirmamos a estes e a seus asseclas de espírito que a hora é chegada. O Criador vos deu liberdade de escolha, ao mesmo tempo em que a tudo impôs limites no universo. A lei de transição e progresso arrebata os globos de forma a vos abalar a matéria e o espírito. Não haverá insurgentes no corpo ou fora dele com condições de rebelar-se contra a providência. Aos que tomam Deus apenas nos lábios e não nas ações, a fim de justificar suas torpesas, ao mesmo tempo que favorecem a ação dos maus espíritos, que se organizam na tentativa de frear o progresso, saibam que, quando os profetas da antiguidade predizeram os choros e os ranger de dentes, nos dias da justiça, vislumbraram o sofrimento dos perversos que a lei vim de hoje arrebatar do corpo ou dos charcos espirituais da terra, a novo destino de duras penas, pois que é de morada neste mundo e permanecerão nele aqueles qual o pensamento e o coração estiverem sintonizados em Jesus. Mensagem segunda Pelo Espírito Tranca a Rua das Almas Pelo Espírito Tranca a Rua das Almas Pelo Espírito Tranca a Rua das Almas Pelo Espírito Tranca a Rua das Almas